A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, está apostando em um aplicativo gratuito para os consumidores. Além de saber informações sobre as tarifas, as pessoas vão poder abrir reclamações contra as concessionárias. O fornecimento de energia elétrica está longe de satisfazer o consumidor. As concessionárias do setor estão entre as 50 empresas com o maior número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. No ano passado, foram mais de 13 mil reclamações registradas nas diversas unidades do PROCON só no estado de São Paulo. Este ano, já são quase 9 mil queixas. Os dados são da Secretaria Nacional do Consumidor, que também destacou que as cobranças indevidas e as falhas no fornecimento estão entre os problemas mais comuns. O Carmelindo está entre os brasileiros que reclamaram. Ele mantém o salão em Aracatuba e não foram nenhuma, nem duas vezes, que foi prejudicado por falhas no fornecimento de energia. No primeiro momento eu recebi uma carta, um comunicado, e teve o desligamento conforme o programado que eu recebi pela carta. Na segunda vez eu recebi essa carta de novo, e eu fui orientado que se ocorresse, por exemplo, numa sexta-feira, que eu pudesse ligar lá para fazer um reagendamento. Mas quando eu entrei em contato, eu não consegui reagendar isso. Então, mais uma sexta-feira de prejuízo. E agora, num terceiro momento, foi desligada a energia sem comunicado nenhum. Em um dos blackouts, um aparelho de ar-condicionado e uma banheira de hidromassagem queimaram. E aí começou outra dor de cabeça. Tive que arcar com a despesa, porque a CPFL falou que me demoraria até uns três meses para poder repor. E num outro momento é a banheira de hidromassagem, que com essas quedas de energia, já queimou acho que umas cinco vezes o aquecedor. Por conta disso, eu tenho que acabar reagendando meus clientes e fico sem ganho naquele dia. Somente em Aracatuba, o PROCON registrou 52 reclamações contra a CPFL. 70% dos problemas chegaram a ser solucionados. Mas para outros 30%, não houve acordo entre cliente e concessionária. Por isso, geralmente, os casos vão parar na justiça. Estamos em constantes reuniões com o pessoal da concessionária de energia, para que esse atendimento seja cada vez melhor e para que eles possam esclarecer essas dúvidas do consumidor. Quando isso não acontece, o PROCON também procura intermediar isso daí. Nós somos um órgão de conciliação que defende o consumidor, que atua em defesa do consumidor, tanto na orientação quanto na defesa de seus direitos. Para tentar reduzir as dúvidas em relação ao fornecimento de energia elétrica e orientar os consumidores sobre como reclamar em caso de problemas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que fiscaliza o setor, lançou recentemente um aplicativo para aparelhos celulares. O intuito é ajudar o consumidor a entender o cálculo das tarifas de conta de luz e simplificar o atendimento. Convidado pela nossa reportagem, o Márcio, que é engenheiro eletricista, testou o aplicativo e apontou algumas falhas. Essa interpretação depende de um profissional da área. Então, muitas vezes, o consumidor não consegue colocar e alimentar o aplicativo com as informações. Então, às vezes, ele vai acabar pegando uma informação que não é a correta. A gente percebe que eles orientam a gente no aplicativo, mas depois direcionam a gente para um 0800. Então, a gente acredita que futuramente vai ter um modo de você entrar com a sua reclamação, acompanhar como está o andamento da sua solicitação. Isso daí a gente acredita que futuramente venha a acontecer no aplicativo. Mesmo com a novidade, os consumidores podem e devem recorrer ao PROCON. A ANEEL informou ainda que o aplicativo vai ser aperfeiçoado a partir das críticas dos usuários. Uma nova versão mais funcional será lançada em janeiro e outras atualizações virão ao longo de 2019. E o quethers são a vergonha para entrar no aplicativo é um apenas um exemplo onde vai ser naquelaquitação virão.